Que peixe faz um barulho como este? Instalada em 1975, a estação de piscicultura do Denox, no perímetro irrigado do açude Caldeirão em Piripiri, se destaca na produção de alevinos. Há cinco anos, trabalha também com um peixe amazônico que pode chegar até os 300, 400 quilos, mas de difícil reprodução em cativeiro. Nós estamos falando do pirarucu. Sim, nós temos dificuldade em termos de manejo com eles aqui, e também a reprodução daqui está difícil, porque a adaptação deles aqui em cativeiros. Além do pirarucu, a estação faz o manejo da tilápia, tambaqui e da carpa, entre outras espécies. Um momento importante para garantir a reprodução controlada é a desova. Nestas incubadoras ficam as ovas de peixes de pelo menos seis espécies que são trabalhadas aqui na estação de piscicultura do açude Caldeirão. A produção anual chega a nove milhões de alevinos, que são vendidos para vários estados do país. Quando estão em cativeiro, são mais difíceis da reprodução com eles aqui. O trabalho destes homens é separar larvas da tilápia para uma importante atividade. Por ser uma espécie de rápida reprodução, é preciso a mão humana para controlar a superpopulação e causar um desequilíbrio. Para isso, elas são retiradas dos tanques e levadas para o laboratório de reversão sexual. Depois do trabalho de seleção, nesta rede ficam as chamadas pós-larva. São elas que vão passar pelo processo de transformação de sexo. Já nesta outra rede, são os alevinos, aqueles que não passaram pela fina peneira. E são exatamente eles que vão repovoar os açudes públicos no estado do Piauí. Anos e anos de pesquisa, manejo assistido e dedicação fazem com que a estação de piscicultura de Piripiri possa atingir o seu objetivo principal, devolver vida aos nossos açudes em forma de peixes. Você sabia que moda e humor tem tudo a ver? Em sua segunda edição, o Festival de Humor de Piripiri mostra que a arte de fazer rir também pode ser palco para desfiles e bons negócios. E isso não é nenhuma piada. O setor movimenta a economia do município com faturamento anual de 22 milhões de reais. Piripiri hoje é conhecido também por essa questão do humor. E nós vamos casar então com a parte da confecção, onde nós vamos destacar essa indústria que gera muitos empregos e renda aqui na cidade. E de uma maneira geral, outras indústrias, outros segmentos também vão ter destaque aqui na feira. Hoje, Piripiri é um polo de moda. Mas essa história começou há 16 anos atrás. Este empresário abriu caminho para a profissionalização, apostando na capacitação e fidelização de funcionários, além da conquista de novos mercados. Nós entramos com uma proposta inovadora, onde fizemos uma pesquisa de mercado e buscamos jogar na praça um produto mais elaborado. E a partir daí surgiu um efeito positivo, houve uma cadeia crescente e hoje nós já temos aqui em Piripiri 16, 17 empresas no segmento de lingerie. Uma história muito bonita que tenho dentro da empresa, entendeu? E para mim foi muito importante, muito importante porque assim, foi numa época em que eu necessitava bastante da empresa, do emprego. Nesta outra fábrica, as vendas na própria loja representam 35% do faturamento e ajuda a consolidar um crescimento anual de 20%. Boa parte da publicidade é feita diretamente pelas redes sociais. A mídia de internet, de Facebook, ou seja, a gente coloca a foto do produto e pode estar em contato direto com o cliente. Ele está vendo lá, então ele já pega a informação, gostou da peça, já está mandando e-mail, já está mandando mensagem, querendo saber a questão de onde é que fica a indústria, o preço daquele produto e por aí vai. O setor garante mais de 500 empregos diretos e 180 indiretos. Aquece ainda o comércio informal. Ao todo, pelo menos 8 mil sacoleiras ajudam na divulgação da produção de Piripiri e garantem renda importante para a família. Ana Lúcia é uma destas profissionais. Ela vende cerca de 250 peças por mês. A qualidade de peças, modelos, que mudam, né? A pessoa procura bem, bastante. Ou seja, a senhora está feliz em trabalhar com sacoleira? Eu trabalho, sim, acho bom. A empresária Joselene Maciel abriu mais do que as portas de uma nova empresa. Ela conseguiu realizar o sonho de uma centena de pessoas e hoje seus produtos são vendidos para vários estados do norte e nordeste. Há 13 anos atrás, Joselene Maciel viu no empreendedorismo a possibilidade de mudar de vida. Começou trabalhando sozinha e hoje emprega mais de 100 pessoas nesta fábrica de moda íntima. Sempre sonhei, vislumbrei em ter o meu próprio negócio. E eu comecei desmanchando uma peça inicial, comprando 3 metros de malha, um rolo de elástico. E fiz todo o processo sozinha e comecei a ver que se eu me empenhasse, eu conseguiria me sobressair. E depois, 3 anos mais tarde, procuramos o SEBRAE, começamos a fazer vários cursos na área e fomos crescendo, fomos nos estruturando. Para que esse polo pudesse desenvolver, houve essas duas coisas. Esse empreendedor interessado em investir, em realizar, em vender, em contratar pessoas. E também o SEBRAE com a sua consultoria, com a sua parte de capacitação para esse empreendedor. Então, foi um casamento feliz. Daquelas pessoas que estavam empreendendo, que tinham interesse em empreender, com o SEBRAE que está aqui para ajudar essas empresas. Hoje nós somos responsáveis por várias famílias, contribuímos socialmente com a nossa cidade. Desde doar resíduos de malha para a população, para quem trabalha com artesanato, confecção de tapetes. Desde as próprias pessoas que são empregadas direta e indiretamente.